Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Como vocês puderam ver aí pelo título, as coisas não estavam muito boas por aqui. Muitas pessoas me perguntaram lá no Instagram, na plataforma vizinha, por que eu não tinha postado no canal, o que tinha acontecido, o que tinha sumido, porque todo mundo sabe, que eu sou uma pessoa muito certinha, eu gosto de fazer as minhas coisas certinhas. E as pessoas sabem que quando alguma coisa foge, principalmente quem me acompanha mais tempo, principalmente lá na plataforma vizinha, alguma coisa aconteceu. E as pessoas sabem que eu estou me dedicando a essa plataforma aqui no YouTube. Então as pessoas estranharam, né, o meu sumiço de eu não ter postado, porque pelo menos uma vez na semana eu posto um vídeo, né. E quando eu sumo, né, as pessoas sabem que ou eu não estou bem, ou alguma coisa aconteceu. No caso é as duas, né, porque eu não estava bem pra poder vir gravar. E eu gosto de vir gravar quando eu estou bem, tá. Raramente, assim, eu não gosto de ficar trazendo conteúdos assim pesados pra vocês, eu gosto de trazer coisas que incentivem, entendeu. Mas a vida não é feita só disso, né. E como vocês estavam me perguntando muito por lá, algumas pessoas eu até respondi. Lá também tem muitas pessoas que me conhecem pessoalmente. É estranho, né, o meu sumiço. Até aqui mesmo, na redondeza. Então eu falei assim, eu vou gravar, vou botar lá no canal, até por uma... Um alerta, sabe gente, que... É... No caso, assim, meu marido não foi imprudente, sabe. Meu marido não anda que nem um louco. Meu marido se previne, ele anda de capacete, ele anda de bota, ele anda de calça, ele anda de casaco, entendeu. Meu marido tava simplesmente indo pro trabalho, um dia normal, como qualquer outro. E faltava três minutos pra ele tá... Chegar no trabalho dele, né. Porque quem mora em grande cidade sabe, né, que... A moto hoje em dia não é mais luxo, né. Transporte não é mais luxo. E moto, pra gente que mora assim, nessas metrópoles grandes... É uma forma da gente chegar mais rápido ao nosso destino, né. E economizar também, né, com o transporte. Enfim, é uma necessidade. Eu sempre tive muito medo de moto. Sempre tive muito medo de moto. Não vou negar a vocês. Mas, depois que a gente comprou essa moto, a gente foi perdendo medo, sabe. Mas sempre andando com prudência, com cautela. É... Sempre andando equipado pra não... Né. Porque é o certo a se fazer, não é verdade. Mas mesmo você fazendo o certo, infelizmente as coisas acontecem, né. E foi... Infelizmente aconteceu com o meu marido, né. De ele se acidentar. É... A princípio... É... Eu fiquei muito preocupada, né, gente. Porque a gente sabe que qualquer acidente de moto é tragédia não certa, né. E cinco e meia da manhã, né. Que era cinco e... Quase cinco e quarenta da manhã. Ele chegando no trabalho dele. E... Acontecer isso... E assim, gente, não foi... Não foi fechada de ônibus, fechada de carro. Ele tava sozinho na pista. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo mais como um alerta. Ele tava devagar. Imagina se ele estivesse correndo a tragédia que ia ser. Com certeza eu estaria fazendo aqui um vídeo de... Que eu tinha ficado viúva. Eu não gosto nem de lembrar, gente. Que eu começo a... Ficar meio chorona. Porque... Calma aí, gente. Ao decorrer desse vídeo, eu vou mostrando pra vocês, assim, uns takezinhos que eu fui fazendo. Não foi nem pra gravar aqui pro canal, não, gente. Foi takez assim que eu tava fazendo pras pessoas que estavam preocupadas com ele. E eu ia mandando pras pessoas, pras pessoas irem vendo, né. Aí tem esse momento aí do acidente. Quando ele caiu... Gente, a pista tava cheia de óleo. Algum carro... E bem na curva. Algum carro, ônibus, sei lá, caminhão passou. E deixou óleo, bastante óleo, assim, na pista, sabe. E no que ele foi fazer a curva, a moto não atendeu mais os comandos dele, sabe. A moto, ele disse que na hora, assim, o... O pneu da frente derrapou. E nisso ele foi pro chão, né. Foi ao chão e... Machucou, sabe. Olha que ele tava protegido. Ele disse que deu uma pancada tão forte na cabeça dele, que ele achou que ele ia desmaiar na hora. Porque ele derrapou, assim, e bateu com a cabeça, bateu com a coxa, bateu com... Porque o celular tava no bolso dele. Aí machucou mais ainda, né. Porque do lado que ele caiu, o celular tava. Então machucou o nervo, sabe. O músculo da perna, sabe. Tá inchado, tá bastante inchado. Eu vou ir mostrando pra vocês aí como é que tá. Então, gente, óleo na pista. Ele não provocou acidente. Não foi nenhum carro que fechou ele. Não foi nenhum ônibus que fechou ele. Ele foi fazer a curva. Tinha óleo na curva. E o pneu aumentou. Entendeu? Derrapou e foi. Aí, nisso que ele caiu, ele machucou a mão, machucou o ombro. Machucou a coxa, como eu falei pra vocês, a canela. Gente, olha. E ele tava devagar. E aconteceu tudo isso com ele. Aconteceu tudo isso com ele. Aí, ele tava perto do trabalho, né. Chegando no trabalho. E aconteceu isso aí com ele. E vocês imaginam o meu susto de madrugada. Recebendo um telefonema. Olha, era meu marido falando comigo. E eu não reconheci a voz do meu marido. Porque ele tava com dor, né. Deveria estar com muita dor. Porque foi feio o negócio. E ele falando que tinha essa cena. Gente, eu fiquei desesperada. Eu fiquei desesperada. Achando, pensando no pior. Porque a gente só pensa no pior, cara. Não adianta. Nessas horas, assim. Falou, acidente de moto, pronto. Morreu. Entendeu? Foi o que eu pensei na hora. Aí, apareceu um rapaz que tava fazendo entrega também. De madrugada, de bicicleta. Cinco e meia da manhã. Ajudou ele a sair da pista, né. Porque, como ele tava numa curva. Deus é tão bom. Que ele caiu e não tinha carro nenhum atrás. Como eu falei pra vocês, ele tava sozinho. E apareceu esse rapaz de bicicleta pra ajudar ele, né. Deus envia seus anjos, né. Aí, assim, o rapaz ajudou. Tirou a moto da pista. Tirou ele da pista. Entendeu? Porque o certo é eu não mexer, né, gente. Mas, como ele tava numa curva. Poderia vir um carro e... Um abraço, né, gente. Aí... Ele... É... Me ligou falando. Eu fui ao encontro dele. E a gente foi ao hospital, né. Pra poder ver, né. Como é que tava as coisas. Se não tinha quebrado nada. Ele tava sentindo muita dor. Mas eu, como eu já quebrei braço, eu sei como é que é, né. Que é a dor insuportável. Então, você... Se ele... Eu pensei assim. Ou ele tá na adrenalina, né. Por isso que não tá sentindo tanta dor. Ou... Ele não quebrou nada. Mas, graças a Deus, os anjos do Senhor, né. Acamparam em cima do meu marido. E, graças a Deus, gente. A gente foi, sim... Lesões... Pro acidente, graças a Deus, foram lesões leves, né. Ele... Só magoou mesmo, tá. Até hoje ele ainda tá fazendo compressa. Botando compressa na perna. Porque ficou um coágulo enorme. Vou até botar uns takezinhos aí dele. Com a perna roxa. Com o braço roxo. A mão dele tá enorme ainda. Sabe? Mas não quebrou. Só foi... Que magoou mesmo. Aquela coisa roxa, sabe. Tá doendo agora menos, não tá, amor? Tá, não, não. Não tá conseguindo nem fechar o dedo. Nem fechar o... Mas tá melhorando, graças a Deus. Porque ontem tava bem pior, né, amor? Graças a Deus, tá tudo bem. Agora tá tudo bem. Já fomos no médico, já vimos tudo. Não teve lesão nenhuma. Lesão séria, mas lesão teve. É, não quebrou nada, né, amor? Só... Quase, isso aqui, ó. Graças a Deus, é... Foi só o impacto mesmo, mas não quebrou nada. Não, mas os contra... Graças a Deus... Foi sempre pra cair. Podia ter sido bem pior. É porque você anda sempre equipado. Por isso que não foi tão ruim. Eu bati na cabeça no chão. É, mas você usa sempre capacete. Você sempre taca de calça. Você sempre tá... Eu tava treino em outro trabalho. Mas tá bom. Graças a Deus tá aí, tá bem, tá com vida. Isso que importa. Mas tá boiando muito. Boiando, 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 boiando. E meu marido é... Olha... Meu marido é muito... É um homem assim que eu fico assim... Meu Deus do céu. Obrigado, sabe? Porque é um homem muito forte. Um homem muito guerreiro, sabe? Que não se deixa bater. Ele ficou uns dias assim... Ruizinho, né? Porque é a dor, né, gente? E... E... O suxo também, né? Se eu... Fiquei... Chocada que já era ele, né? Que passou pelo acidente. É... Eu já... Se eu já tinha trauma de moto. Eu tenho... Agora eu tenho mais ainda, sabe? Eu... Eu não gosto de andar de moto. Eu ando por... Emergência mesmo. Porque... Infelizmente é assim, né, gente? Aqui no Rio é assim. Se você quiser se jogar mais rápido. Com cautela. Tem que ser de moto. Economizar combustível. Você também tem que ser de moto. Porque de carro você perde muito tempo. Porque é tudo muito engarrafado, sabe? E... Esse é o motivo do meu sumiço, gente. Porque ele se acidentou. Graças a Deus agora ele tá bem. O acidente foi grave. Mas não foi tão grave. Porque ele não se quebrou, né? Não teve fraturas, esforços, essas coisas. Por quê? Porque ele anda com equipamento. Então é muito importante usar capacete. É muito importante estar de calça, de tênis. De preferência andar com casaco, tá? É muito importante. Porque qualquer acidente... Meu marido tava todo equipado e mesmo assim se machucou e se ralou. Como eu tô mostrando aí pra vocês. Ele ficou com lesões. Um acidente leve. Que ele tava sozinho. Não esbarrou em carro nenhum. Não esbarrou em ônibus nenhum. Não esbarrou em nada. Ele escorregou porque tinha óleo na pista. Pra vocês verem. Fatalidades acontecem. Essas coisas acontecem. Então todo cuidado é pouco. Então pra você que anda aí que nem um louco. Que é o que a gente mais vê. Os loucos por aí. Correndo de moto pra lá e pra cá. Todo cuidado é pouco. Não foi carro. Não foi nada que esbarrou nele. Tinha óleo na pista. E ele se acidentou. Então assim, gente. É... Tem que tomar muito cuidado, gente. Porque eu poderia hoje estar aqui fazendo um vídeo. É... Vocês sabem, né? Poderia ser um vídeo muito pior. Que eu poderia estar gravando pra vocês. Mas graças a Deus. Deus segurou a vida do meu marido. E... Guardou, né? Então é isso, gente. Eu não quero estar aqui chorando. Eu só vim aqui só fazer esse vídeo como um alerta. É... Poder falar pra vocês... Por que do meu sumiço, tá? Eu não tava bem. Ainda tá... Fico com as sequelas assim do que aconteceu, né? Mas... Graças a Deus agora tá tudo bem, tá? É... Então... Todo cuidado é pouco, gente. Todo cuidado é pouco. Tomem cuidado. Vocês motoqueiros, motoqueiras... Tomem cuidado. Porque... Numa curva... O pior pode acontecer. Tchau, gente. Tchau, gente.